Música A gente está se contratada pela Vera Eu já dei na contato e a Vera me mostrando a contato E dizendo que a gente tinha um grande futuro E naquela época, acho que foi a primeira no Brasil a ser contratada para trabalhar com o tabagismo Hoje a gente tem um time enorme, super qualificado, mas naquela época não E depois acho que foi a Regina Flauzino, que até você estivesse aqui hoje Então em 89, vamos manter o orfano E a gente não tinha nada A gente, em 97, a gente só tinha um dado de 89 E a gente, como é que a gente vai fazer um programa sem saber a prevalência de tabagismo Que a última que a gente tinha era de 10 anos atrás Eu no IFA enlouqueci os estados com os numeradores e denominadores Nos encontros de coordenadores, assim, vamos trabalhar com epidemiologia Fazer medidas e as pessoas achavam super difícil o meu papel naquela época E eu e Vera lá, íamos do diretor, com o engenheiro para conseguir fazer pesquisa E não conseguia Pode passar E aí a primeira, assim, em 99, eu sei, eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar as datas exatamente Mas acho que entre 99 e 2000, o Moisés foi contratado pelo Dr. Marcos para ser consultor do Inca E aí ele logo em seguida nos convidou a fazer o estudo da cotinina Que foi o primeiro pesquisa também, inquérito, com essa característica de fazer inquérito mesmo Em que a gente pôde obter o primeiro cristão de áudio fumantes, assim, no Rio de Janeiro E um detalhamento sobre a questão do tabagismo Aí, isso deu um know-how bastante, deu um know-how para a gente E, assim, a Vera procurando, de alguma forma, não sei, logo em torno de dois Mas pode passar Ah, eu que mexo aqui, né? A gente, depois do estudo da cotinina, que gerou várias publicações Ali é um encontro que a gente tinha na Roques Fez uma parceria com a Roques, com o Instituto Global Tobacco Control Que a gente tem até hoje Com outro grupo, que era o John Summit Ali atrás, é uma pessoa com um bioquímico super famoso no tabagismo Que é o Benovitz, que a gente sempre menciona quando está no Tobago Reg, etc E aí a gente fez algumas publicações E depois, em torno, assim, no período de 2000 e 2003 Surgiu o Jarvis Barbosa, o presidente CENEP E se desenvolveu o projeto VigeSUS Que era a estruturação da vigilância e promoção da saúde do Ministério da Saúde E o VigeSUS, o primeiro VigeSUS, nem mencionava doenças crônicas Mas foi o primeiro VigeSUS que a Vera começando com um... Eu não sei bem como é que foi essa conversa Mas os dois se articularam e, de repente, um pouquinho antes dela ir embora A gente ia fazer o primeiro inquérito de tabagismo no Brasil Então, assim, entrou no projeto VigeSUS e a gente, ela foi embora Daí simplesmente... Assim, fazendo uma coisa que eu tinha aprendido, assim Eu, Letícia, aí o André já tinha chegado O Felipe, várias pessoas que amiram Já começaram a crescer a nossa divisão E a gente fez o inquérito que eu considero a obra da minha vida Mas só pra lembrar, assim, que a gente, por causa disso, nessa parceria com o CNF Participou de um encontro... Porque o VigeSUS era dinheiro do Banco Mundial E a gente foi... Eu comecei... Eu fui no primeiro encontro de estruturação da vigilância na OMS Que era o projeto Mega Country Fui no primeiro e no segundo E no primeiro, esse é um documento Eu lembro que as pessoas que eram responsáveis a Silva Robles e a Kate Douglas Me chamaram, assim, pra jantar Naquela época eu era super higiênico Eu falei, como que esse pessoal tá me chamando pra jantar? Aí eu chego sentando lá pra conversar Já a gente já tinha um plano de fazer enquete Começaram a fazer um monte de perguntas Eu falo, mas o que é que eu vou fazer aqui? Depois eu fui entender E a partir do que? Da apresentação, eles fizeram uma recomendação pra gente Que a gente devia estar participando desse projeto nacional Internacional de Estruturação da Vigilância em Doenças Crônicas E recomendou uma mudança também no nosso projeto Que seria de incorporar as violências também no inquérito nacional Esse foi o segundo encontro E aí a gente fez Não acho que é algo que eu considero a obra da minha vida Porque, assim, foi Primeiro foi a participação de pessoas Grandes epidemiologistas do Brasil Na área de alimentação Carlos Monteiro Rosely Schieri Na área de ocupacional Vitor Runch Moisés Sempre, assim, um pouco auxiliando e apoiando a gente O Vigilância de Estrutura E aí aqui Aí já tava o André Todo mundo que tá aqui hoje começou a se incorporar E era um trabalho super fraterno Que a Letícia me enlouqueceu E eu via ela, né? A Letícia era quem falava com todo mundo dos estados E a gente ficava... Foi muito legal Acho que foi considerado um trabalho bem bacana mesmo Isso aqui são os eventos Tem que ser... Eu não tenho... Eu não tinha máquina pra fotografar os encontros formais Então as fotos só seriam nos aniversários Eu não sei o que você tem a foto aqui Mas esse era um grupo que fez parte desse estudo E aí depois a Letícia coordenou o Vigio Escola Na verdade foi o começo do Vigio Escola Ainda foi quando a gente tava lá na divisão E aí, ao mesmo tempo A Secretaria de Vigilância e Saúde começou já a estruturar A própria vigilância E aí todo esse ponto que a gente tem hoje Só que era porque no PETAV Aí que aconteceu É que o Bloomberg veio ao Brasil Começou... Quando o Bloomberg surgiu Ele também já começou com a ideia de fazer um grande inquérito E a gente fez realmente o maior inquérito Que tava agindo Que era o PETAV Que na verdade era o GATS E aí foi junto com o IBGE E aí toda a história mudou Eu comecei a participar das Assembleias Mundiais da Saúde Que discutiam isso Então eu estive em Genebra Na delegação do José Serra Que era então o Ministro da Saúde Junto com o Jaros Eu tenho uma fotografia inclusive Que a gente tá lá E na conversa com o Jaros O Jaros falou Puxa, eu tenho um recurso Que a Fiocruz não tá querendo usar Ninguém tá querendo assumir esse inquérito Eu falei Não tem problema A gente faz no INCA E foi aí que a gente trouxe esse recurso Que acho que eram 2 milhões de... 1 milhão e meio de dólares 1 milhão e meio de dólares Pra fazer esse primeiro inquérito nacional da área do trabalho Que na verdade é o seguinte É você tá no lugar certo Na hora certa E ter a oportunidade certa É uma coisa mais ou menos igual Também foi a questão da criação Da... Da... Da gerência de produtos derivados de tabaco E da Anvisa Comir os produtos derivados de tabaco Eu tava sentada do lado do Serra E o Serra tava discutindo Com o Ministro do Planejamento na época A criação da Anvisa E eu falei pra ele Escuta, Ministro O senhor vai botar tabaco na Anvisa? Tabaco? Como assim? Aí ele chamou o economista Que ele falou Bota tabaco na Anvisa E isso foi assim O Ricardo Oliva É, foi na época do Ricardo Oliva O Ricardo Oliva Era um grande fumante Queria me matar Porque na verdade Ele teve que polir um abacaxi Com a coroa Tudo junto Então foi um outro momento Onde eu tive uma oportunidade E claro que a gente já tinha Um trabalho consolidado E o Serra reconhecia isso Então ele pegou a opinião da gente E a proposta da gente E criou uma das coisas Mais importantes No marco regulatório brasileiro Que foi dar a Anvisa A autoridade de regular Os produtos de tabaco Então eu acho que esses marcos todos Na verdade E esses inquéritos todos Que a Valesquinha está falando Eles entram no marco Do Ministério da Saúde E permeando as pesquisas nacionais Então hoje Naturalmente Os grandes inquéritos nacionais Populacionais Eles já tem tabaco incluído Porque isso tudo Já estava sendo trabalhado E já serviu de base Para as áreas de vigilância Que tem a loja que acontece no país Só fazendo também um pouco No marco O meio do projessal E assim Eu também me lembro Uma vez Nesses encontros A gente encontrava O Dery Piaque O Pé Capuzca Todo mundo já estava discutindo Eles de danças crônicas E eu até Assim Eu me lembro Uma vez Que eles vieram ao Inca E a gente já estava fazendo Enquete Era tudo mal vestido Que não O Pé Capuzca O Dery Piaque O Jeffrey Cannon Que tinha feito o Globo Que estavam indo lá Eu era lá do Epidema A gente sempre foi meio apoio Aí ele falou Não, você tem que ir Porque eles disseram Que tem que saber Agora o Dery Eu não tinha preparado nada Tinha que fazer Uma apresentação Que eu já tinha lá Toda mal vestida Recebendo autoridade Eu fiquei toda orgulhosa Da gente Mas é isso Então A mulher do que estava mal vestida Não A mulher do que estava mal vestida De valorizar a idade Eu acho que é uma mudança De paradigma Na verdade Porque o que aconteceu É que quando eu entrei no Inca Todo mundo conseguia A Vera já conseguia Fazer muita coisa Em termos de ação A Vera As quatro poderosas A Tânia Elas faziam muita coisa Isso avançava Mas os dados Ficavam sempre para trás Foi só quando a gente começou Quando na verdade O Java Eu acho que foi um pouco Tinha uma pressão externa Porque você tinha dinheiro Tinha planejamento Eu fui para os reuniões Eu me lembro Da gente esquecida Eu fui para o Naema Foi realmente uma oportunidade Mas os dados Não eram prioridade Eles passaram a ser depois Então a gente Fiquei feliz Porque foi mais um reconhecimento A importância da vigilância Para que a coisa desse E aí Legenda por Sônia Ruberti